Música O By Society de hoje começa com a Karine Vitória, que completou 13 anos e recebe os parabéns de toda a sua família e amigos. O João Pedro comemorou seu aniversário de 7 anos e recebe os parabéns dos pais Sidney e Alessandra, do irmão João Guilherme, da vovó Neguinha, do tio Joãozinho e dos amigos. Que Deus o abençoe sempre! O CAPS comemorou o dia da criança e o dia do prefeito em uma grande festa. As crianças da creche maternal extensão estiveram presentes e confraternizaram com os usuários. O prefeito Rodrigo Lopes e o vice-prefeito João Luiz Magalhães foram homenageados. Teve ainda a apresentação dos palhaços Paçoca e Veroca, que divertiram e tiraram risos de todos os presentes. No final, muito cachorro-quente e doces para a diversão das crianças e dos pacientes. O CAPS agradece a todos que colaboraram com a realização do evento. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, com a princesinha Alice de dois meses. O pequeno Enzo, que adorou a fantasia de panda. A Maria Laura, que também se divertiu para tirar fotografia. A Marina, que esvanjou alegria. E para finalizar, a Maria e o Benedito, que completaram 57 anos de casamento. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Legenda Adriana Zanotto